Análise de personalidade dos pilotos da Fórmula 1 O primeiro piloto que iremos analisar é o 7 vezes campeão de Fórmula 1, Lewis Hamilton. Ele que nasceu em 7 de janeiro de 1985, na Inglaterra. Antes de iniciar o vídeo, peço aos amigos que deixem o seu like e se inscrevam no canal. Muito obrigado! Os primeiros pontos que podemos observar na personalidade de Lewis Hamilton são bastante frio e calculista, talvez o maior da história. Pilota a Fórmula 1 como quem joga xadrez. Gosta de manipular sobre o desempenho do seu carro pelo rádio da equipe Mercedes. Tem sorte de campeão nos momentos decisivos. Nunca desiste da batalha até a bandeirada final. Mantenha um bom humor, mesmo durante os momentos estressantes. Bastante vaidoso. Gosta de ser um superstar. Pelas fotos que bate com a publicidade da Fórmula 1, tem mostrado que gosta de passar um ar misterioso e imponente. Filho de mãe branca e pai negro, faz questão de participar ativamente dos movimentos antirracistas, e demonstra sua preocupação com os conflitos ideológicos socioculturais da atualidade. Com isso, quer deixar seu legado além das pistas de Fórmula 1. Aprendeu logo de novo sobre as dificuldades dos esportes a motor e a sua competitividade ao estrela. Gosta de se desafiar e desafiar os outros pilotos. Durante as entrevistas, bastante reservado e sorridente. 100% focado no trabalho e em vencer as suas corridas, este é Lewis Hamilton. Esta foi a análise de personalidade deste piloto. No próximo vídeo, iremos analisar a personalidade de Max Verstappen, da Holanda. Obrigado e não esqueça de deixar o like. Inscreva-se também no canal para dar uma força. Tchau, tchau. Tchau, tchau.